Estamos recomeçando o evento World Plan Day, com a palestra do Rodrigo Castazo, que vai falar sobre cases de plona. Big cases de plona. Vamos lá, gente? Pode soltar aí, Giuseppe. Lá o slide. Vamos lá? Bom, eu separei aqui, antes, eu separei três cases completamente distintos para a gente ver. Para ter vários sabores diferentes de gente usando plona em larga escala e com características completamente distintas. Eu coloquei esses slides só para a gente ter uma ideia de alguns dos players. Então, de banco a imobiliário, empresa de logística, empresa de pesquisa do governo, empresa de tecnologia do governo e assim por diante. Então, tem muita gente usando plona. Isso é uma parte só. Isso é uma parte que a Liberne tem atuação, fora os outros cases da comunidade e tudo mais. Eu separei três cases para a gente estudar. São a Caixa, que é uma internet de conteúdo. O portal do Sebrae, que é um portal de serviços. E a intranet da Saraiva, que é uma internet mais social, de interação entre os funcionários da Saraiva. O case da Caixa, ele é muito expressivo em questão de números, né? 130 mil usuários, 7 tera de transferência mensal. A gente tem, em média, 10 mil conexões simultâneas em três front-ends. Ontem, isso é uma informação mega recente, estou até com o e-mail aqui do pessoal aberto. Ontem, a gente teve a publicação de um blog do presidente, de um programa que se chama, acho que Caixa Mais 10, ou Caixa 10 Mais. Com a programação de crescimento dos próximos 10 anos, de como é que vai ser a estrutura, viu como é que foi a frenesia lá. A gente foi para 88 mil conexões simultâneas nos três front-ends. Não aguentou. Então, hoje, a gente já amanheceu com a intranet com cinco front-ends, com cinco servidores de varnish, com H-proxy e tudo mais, estão na frente para aguentar. E agora, nesse momento, a gente está passando por média de 55 mil conexões simultâneas. Então, é um negócio completamente absurdo. O sete terras de transferência mensal é um número surreal. Eu não vi isso em nenhum projeto grande que a gente já trabalhou. E quando eu andei para a Fondi Confer, também, esses números, o pessoal ficou olhando com uma cara meio esquisita, assim, né? São mais de mil gestores de conteúdo, mais de 100 portais de unidade. Cada unidade dentro da caixa tem um portalzinho. E isso foi um desafio parecido com o que a gente tem com o pessoal da Secom, né? Ou seja, tem vários portais, cada um feito de um jeito. Uns tem busca, outros não têm. E assim por diante. A caixa sofria da mesma esquizofrenia de informação, né? Informação perdida. É difícil de encontrar informação. E falta de governança. Então, eles criaram um padrão de portal. E cada unidade recebe esse portal. Então, eu vou lá adicionar portal de unidade. Ele já cria com grupo, usuário, cria toda a estrutura. E eu trouxe até a Home para mostrar para vocês. Então, a gente tem mais de 100 desses portais que são... Um portal padrão que tem umas 16 funcionalidades na Home e as funcionalidades internas. E a pessoa escolhe quais funcionalidades devem compor ali a Home com drag and drop. A gente tem alguns portais temáticos. Tem o portal da TI, o portal da segurança do trabalho, o portal do empregado e mais alguns outros. Esse blog aqui entrou no ar também é um desses portais temáticos. Fala a respeito desses próximos 10 anos de planejamento da caixa. E lá a gente desenvolveu algumas coisas. Eu destaquei algumas aí. Como chat e fórum. Que é bem específico deles. Que são chats que podem ser privados ou não. Pode ter convidado ou não. Se tiver o convidado tem moderação. Aí você tem que mandar a sua pergunta para o moderador. Que aprova para o convidado responder ou não. Isso no chat e no fórum. Integração com alguns sistemas internos e tudo mais. O próprio blog. Eles usam bastante. Eles têm por volta de uns 8 blogs internos dentro da intranet. Tem um sistema muito legal. Uma solução muito interessante que a gente criou para a caixa. Toda vez que a gente vê alguma propaganda da caixa. Geralmente de fim de semana veiculando na televisão. Ela já foi exibida durante a semana na intranet da caixa. Então a gente criou um mecanismo de integração do Plone com um servidor de streaming. Onde a pessoa insere o arquivo lá dentro do Plone. E salva com o Fire System Storage. E aquele arquivo dispara um processo assíncrono. Que pega esse arquivo de vídeo. Joga para o sistema operacional. Joga para o sistema operacional que roda uma rotina com o FFM. Pegue para transformar qualquer vídeo no FLV. E joga o FLV no servidor de streaming. Isso para que as agências. Algumas têm 2,5,6. Algumas têm 512 de banda. Ou seja, é pouca banda para rodar sistema bancário. Mais a intranet. Consiga ouvir o streaming. E eu cheguei a visitar algumas dessas agências. E vi que o streaming lá roda como se fosse o YouTube. Numa banda de 10 meninos. Roda muito bem. Mesmo para uma banda tão restrita assim. É um mecanismo bem interessante de streaming. Que a gente criou lá para eles. E algumas outras soluções específicas. Para alguns casos. Como área de auditoria. E tudo mais. Essa é a Home. Da intranet da caixa. Inteira. Que é esse plugin do Firefox que tira o print da página inteira. A gente tem uma área de notícias. Muito grande. Porque não é só a sede. A matriz que produz esse conteúdo. Mas cada estado do país também produz notícias. Ali para o portal. Então a gente tem as notícias em destaque. São 5 mais essa notícia grande. Que eles chamam de fato legenda. Que ela entra ou sai. Pode ser suprimida essa área da página. As matérias mais lidas. E aqui embaixo a gente tem o caixa pelo país. São as matérias de editoria de São Paulo, Rio, etc. Obrigado. E aqui embaixo as outras matérias. Então é muita matéria que roda. Eles têm até uma regra que depois de 3 dias de vida dessa informação. Ela desaparece daí. Para dar rotação. E não encher a página demais. Não encher demais é a generosidade. É maior que muita página. Precisa de muita otimização de código. Para a página ter um tamanho mais as obras. A gente tem por volta de 400 MB. Essa página. É um tamanho mais ou menos aproximado com o Globo.com, Terra e tudo mais. Então não é pequeno. Mas também não é grande. É aceitável. Dá para trabalhar com um número parecido com esse. E é o típico caso onde muita coisa precisa estar na vitrine. Aqui embaixo a gente tem uma área de blocos multimídia e divulgação de fotos de acervo e fotos enviadas pelos colaboradores da caixa. E aqui a gente tem, se não me engano, sete opções que eles podem escolher e também arrastar e soltar para reordenar esses componentes da parte de baixo. Alguns banners e acho que o principal dos banners aqui dos serviços mais populares é a parte de classificados da caixa. Nunca vi nada vender tão rápido quanto classificados da caixa. 130 mil pessoas que visitam ali diariamente o negócio. Vende muito rápido. É impressionante. Eu dei um zoom para a gente ver um pouco mais de perto. Esse layout a gente implementou também a criação da própria Liberium. A gente teve a oportunidade de criar a interface. Dessa versão da intranet. Depende de que essa versão a gente está falando. Porque essa cara, ela tem mais ou menos um ano, talvez um ano e meio. Eu trabalhei na internet da caixa em 2004. Ah, entendi. Eu trabalhei em 2001. Nem existia esses negócios ainda e era cozinhar. E o Plone tinha acabado de ser criado. É, o Plone estava... Eu mostrei para o meu chefe, até falei já para o Giuseppe, que foi apresentar um workshop do CERP com o Giuseppe há muito tempo atrás. Eles nem conheciam o Plone. Pois é. É. Esse era o principal problema desse CERP. Porque cada unidade construía uma coisa completamente distinta da outra. Navegação distinta, toda a informação, organização de conteúdo, tudo muito diferente. E aí tinha banco, banner de banco, dentro da própria caixa do Banco do Brasil, se não me engano tinha lá dentro. Enfim, a criatividade ia muito longe e eles precisavam exercer a governança sobre isso e padronizar, pelo menos, o mínimo. E aí eles tiveram isso padronizando com esse portal de unidade aqui. Essas são funcionalidades que já vêm por padrão nele. O gestor só escolhe quais ele quer ver. Aqui em cima, como se fosse a guia de edição, tem um editar home e ele clica, expande aí uma sanfoninha com as opções e ele clica no checkbox e reordena aqui conforme ele deseja. Cada portas tem um ícone específico que foi criado para a funcionalidade. E com isso eles conseguem bastante autonomia para gerir sua página de unidade. Cada página dessa tem cinco gestores de conteúdo, de cinco a sete gestores de conteúdo que mexem diariamente na página. Então é bastante gente. Uma das estratégias que a gente pode fazer para privilegiar o gestor de conteúdo é criar um domínio para gestão de conteúdo e dedicar uma parte do cluster para serviçoar esse domínio sem ficar concorrendo com o restante dos acessos. Sem ficar concorrendo com os acessos públicos, por exemplo. Esse é um dos portais temáticos que eu comentei. Eles usam essa terminologia. Minha esposa que é psicóloga fica com o cabelo em pé quando ela vê isso. Psicóloga que trabalhou dez anos com o RH quando ela vê isso. Ela é em Ocast. Que terminologia é essa, meu Deus do céu? É, realmente. É, eu não me pregava. Esse é portal do escravo. Não, fez caixa livre. Se você conheceu, tem aquele logo assim do Corrente Quebrada. Eles não iam contra-plor isso com esse nome, né? Acho que a ideia foi mal colocada. É, porque na caixa tudo é feito com normativa, né? Então a normativa que define essa terminologia vai para mil sistemas, mil outros documentos. Então para mudar de empregado para colaboradores teriam um ano de trabalho para fazer isso. Porque é uma estrutura muito grande mesmo. Esse portal, ele tem o seguinte funcionamento. Menus sem surpresas. A gente tem uma área de destaques que a pessoa pode suprimir e adicionar mais conteúdo aqui. Opa. Aqui. Uma área de destaques que a pessoa pode suprimir aqui. Uma área de dicas. E aqui o mesmo banner que está lá na home da intranet é replicado aqui para dentro. E ainda dá para replicar as notícias. E cada um desses itens de menu, que eles chamam de ambiente, é uma estrutura parecida com algumas variações que também repete algumas funcionalidades. Esse portal é utilizado para esse portal de RH. Para o portal de TI também. A área de TI. Existe uma área de TI centralizada. Existem áreas de descentralização para ganhar agilidade no desenvolvimento de soluções. Eles também estão utilizando isso daqui. O portal do SEBRAE é um caso completamente distinto. Ele, ao contrário da caixa que é uma intranet, ele é um portal da grande mídia. Ou seja, está em rádio e TV o tempo inteiro. Existem, às vezes, algumas séries com alguns especialistas em carreira e etc. E eles sempre citam o portal do SEBRAE. E, normalmente, umas duas semanas antes dessas séries começarem, a gente faz a porte de servidores no Custa. Lá, coloca mais dois servidores, muda algumas coisas, coloca sistemas novos para atender essas demandas. E sempre tem alguma coisa para fazer com a aparição dessa, digamos, exposição na mídia. É um portal onde o conteúdo do Plone em si é uma pequena parte do projeto. Porque só na página inicial, se não me engano, são 25 web services na ROM do SEBRAE. Então, tem mais web services do que o próprio conteúdo do Plone. E tem uma página interna que tem 45 web services. A gente tem uma solução para isso. Então, é um portal de serviços que é baseado em integração. Não tem nenhum serviço específico que o próprio portal forneça. Inclusive, o mecanismo de busca é uma aplicação do Google. Não é um mecanismo de busca do Plone. O Plone busca no mecanismo de aplicação que varre pela madrugada, varre os sistemas, varre os outros portais. Indexa isso tudo. E tudo que é busca... É, não tem rede no SEBRAE de madrugada, né? Fácil. Fácil. Então, a gente funciona lá, integrando o Plone com essa aplicação do Google aí. São 15 milhões de page views, 150 mil usuários únicos. Então, é um pouco mais do que entra na rede da caixa. E uma das grandes estrelas desse projeto é o que a gente chamou de WS Proxy. Por quê? Porque esses web services que são parte da estrutura principal do portal do SEBRAE tinham uma disponibilidade inaceitável para a criticidade do serviço prestado. Então, às vezes, por um web service sair do ar, a gente tinha uma quebra dentro do portal que causava um desconforto muito grande porque o SEBRAE é um parceiro de curtinhas públicas também. Então, isso afeta mais do que o portal, mas afeta a relação do SEBRAE com o governo e afeta o cidadão e afeta muita gente. Então, o que a gente fez? A gente criou um midware em Python. E nesse midware você cadastra os web services. E esse midware vai até o web service, consome o web service, salva o XML em memória. E a partir desse momento o Plone só consulta esse midware. Ele não consulta mais o web service. Então, o web service pode ficar fora por três dias e o serviço continua no ar. Então, quando existe a indisponibilidade de um desses serviços, ela hoje está passando desapercebida já. Porque ao final do terceiro dia de cache, quando quebra a página do SEBRAE, é que a área percebe que saiu do ar. Então, às vezes acontece isso. Só há a percepção de que aquilo quebrou quando termina o tempo de cache do midware. Porque o grande cliente é o portal daquele serviço. Então, é muito interessante. Isso reforça a necessidade e a importância de a gente ter um midware, num caso como o do SEBRAE, que é uma malha de muitos sistemas com muitas tecnologias. E em um dia só a gente teve 700 milhões de hits no web service. Então, esse proxy conta quantos acessos tem. Ele te mostra o XML, ele te diz há quanto tempo ele está em cache. Você tem a opção de, antes do tempo de expurgo, você ir lá e falar, expurgo esse XML e vai buscar a versão nova. Então, tem uma série de controles interessantes que mantém o portal do SEBRAE com disponibilidade aceitável dentro da criticidade do serviço que eles prestam. A home do SEBRAE é essa. No caso, esse projeto a gente não fez interface. A gente só implementou vindo de uma agência. E aqui, muito do que a gente vê está vindo de sistemas e não de gerenciamento de conteúdo. Mas é um case bem interessante. O cluster deles fica no CPD da Brasil Telecom. E eu só não peguei informações a respeito do tamanho do cluster deles para repassar para vocês. Mas depois foi no caso do Twitter. Esse projeto quase não tem gerenciamento de conteúdo, né? Ele tem. É que a parte de visibilidade do gerenciamento de conteúdo perto da parte dos serviços é muito pequena. Porque a pessoa entra e vai direto no serviço. Como abrir uma empresa? Como ser um empreendedor autônomo? A pessoa vai direto no serviço. Porque o serviço é muito divulgado. Então, há informação quase que se torna secundária no caso deles. A questão de visibilidade, há uma discrepância muito grande para as duas coisas. Mas tem muito conteúdo. Inclusive, a gente migrou o portal do Cebrae. E não é pouco conteúdo, não. A gente migrou e para facilitar a homologação da migração, a gente criou uma barra em cima da barra de edição do Plony onde a pessoa registrava se ela tinha homologado ou não e colocava um comentário. Mais ou menos como a gente aprova e desaprova uma matéria, uma notícia, tinha isso para homologar a página migrada. porque estava difícil de controlar manualmente. Então, a gente criou um mecanismo para fazer esse controle mais automatizado da homologação da migração. Com feedback. Não é automatizado, mas com feedback. É automatizado e com feedback. Porque aí eu sei quantas páginas têm, quantas já foram homologadas e quantas ainda faltam. Então, eu consigo ter um relatório mais detalhado de há quantas anos, já que é muito objeto, né? Muitas páginas. Tanto o que a caixa, quanto o Sebrae, tem uma quantidade de usuários muito grande. E a gente sabe que no Plony, você está trabalhando com muitos usuários conectados, complemente mais a performance, obviamente. Os objetos estão sendo acordados e coisas desse tipo. Como que vocês programam a estimativa de alocação de máquinas, sejam virtuais ou máquinas físicas, para determinadas épocas? Porque, como você falou, na caixa houve uma modificação que, de repente, chamou a atenção de... e vocês tiveram 88 mil conexões... Agora, para a média de 10 foi para quase 90. Pois é. Isso hoje, como é que é a escalabilidade disso? Como é que funciona? Tem um cluster de nuvem ou de um cluster virtual, com máquinas que vão subindo de acordo com o que você faz? No caso da caixa, eles têm uma tecnologia que me espantou, não me surpreendeu, me espantou. Porque eles chegaram um belo dia, eles entraram em uma mesa e falaram, vai ser tudo máquina virtual e pronto, acabou. Eu falei, então vamos conversar, pelo menos a respeito disso. Falei, bom, aquela velha história. Falei, bom, se o responsável do projeto sou eu, você está dizendo que tem que ser máquina virtual e não eu, então quem está dizendo que funciona é você, não sou eu. Então, se não funcionar, vamos conversar com você. Aí você falou, não, mas vai funcionar. Eles colocaram todas as máquinas físicas, uma máquina virtual, em duas madrugadas. A máquina deles tem 1 tera de memória. Custa 390 mil. Tem não sei quanto de processamento, 1 tera de memória e só HD que tem um tag só. Aí eles estão colocando no storage em fibra e tudo mais. No caso da caixa, como foi de ontem para hoje, eles simplesmente vão na solução deles, que controla essa máquina de televisão e também diz, olha, pega esse front-end aqui, replica ele com esse P. E depois de 40 minutos está replicado. Por um núcle da caixa, pela tecnologia do próprio servidor que eles usam. Ele sabe exatamente o que está rodando ali. Nesse sistema operacional, tudo igual com outro EP. Já configurado a rede, já tudo configurado. Nessa máquina de televisão que você falou, como é que é a estrutura deles lá? Em que sentido? De infra deles? Eu nem sei te dizer, porque é muita coisa. Para você ter ideia, a gente roda lá. Entra a net da caixa, a Universidade Corporativa Caixa, que é um projeto de e-learning, que todo mundo está autenticado o tempo inteiro e a gente está para 70, 80 mil usuários. Mas o ambiente de intranet? Ah, o de intranet? É. Quanto a gente tem de servidor? É. A gente tem 5 máquinas de front-end, só mais 3 máquinas de aplicação, a gente está com 9 máquinas de aplicação e 12 bancos. rodando. E todas virtuais? Todas virtuais. E aí eles esfregaram na minha cara que elas ainda são cerca de 5% mais rápidas que as máquinas físicas. Só que é um caso onde eles tiveram, compraram 10 máquinas de 390 mil cada uma. Então a gente sabe que não é todo mundo que tem essa tecnologia, desse servidor, desse porte, para fazer isso. Botou uma fazendinha com o FIFA dos atores. É, é uma farm mesmo. Mas nada é entre elástico, né? Nada é entre elástico. Quando eu digo elástico... Não, não. A gente não quer ter inteligência de novo, não. Não. Não tem um conceito de novo. E a máquina ainda está sobrando. Serve dois cases gigantescos lá dentro e ainda tem máquina sobrando. Tanto que, de ontem para hoje... Mas desliga a máquina de virtual quando? Virtual? Não. Não. A gente não tem esse controle. No case da Caixa, até o Pablo Longueira, que apresentou lá no Plano de Impostos, ele falou que eles, assim, não é muito bonito, mas eles faziam o restante. Ainda está assim? O serviço... Tinha uma funcionalidade específica que a gente otimizou e não precisa mais disso. Não precisa mais hoje. Quando ele falou, todo mundo ficou... Ele falou, o que eu vou falar não é bonito. O pessoal de infraestrutura tinha... Na verdade, isso é uma recomendação que você vai ouvir em palestras na Plano de Conference. Você vai ver... Ah, como é que eu faço o site? Qual é a melhor política para eu criar minha infraestrutura? Ah, faço assim, 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 assim. E a gente recomenda um boot todo dia. Então, isso é uma recomendação que eu ouvi na Plano de Conference. Eu achei que fosse uma coisa vergonhosa de ser feita, mas é uma recomendação que eles colocam justamente para liberar memória no servidor. É porque... Não entendi. A gente procurou várias referências, não só na... de Plano de Conference, vários guias de... que elas são nas web performances, esse tipo de coisa, e... Vem quase que padrão. Mas tem que estar. É porque o que acontece... Acho que você vai falar que não faz mais isso. Era uma... Era uma... funcionalidade muito pesada. Ela ia engargalando... Tá. E porque ela engargalava, começava a engargalar... aí vem o efeito Titanic, né? Que entra água no primeiro, compartimento, o compartimento não é fechado, está em cima, vaza água para o segundo, vaza água para o terceiro... e aí vai. Vaza água para o terceiro... e aí vai. Vaza água para o terceiro... Iniciar uma... Aí não tem... Não, não. Então, isso que eu ia perguntar para a questão de continuidade de um serviço que tem que recanuar o tempo todo. Aí vai fazer... Não, pode ter feito de uma luta. Beleza. Não, mas o que eu entendi é o que o Pablo tinha falado. É que, na verdade, parava. É, não tem... Não tem máquina física e virtual. Ah! Não tem um doido. Tá, tem um controle de subir e descer. Tem, está aqui, eu. Está aqui, eu. Não, tem quatro máquinas de aplicação. Se fizer isso, não tem problema nenhum, entendeu? Não, é que eu entendi... Nem sente, não. É que até falava assim, fazia isso de madrugada, não sei o que, é de parar mesmo, parar de servir os serviços, mas não é. Só faz a distância, só tudo bem. É, mas a gente vem tem feito. Fala uma vez ou outra, assim. Realmente, ele consome todo... Não é uma característica de memória. Se colocar mais, só usar mais, ele vai usar mais. Não é um problema. É, desculpa ensinar. Isso é uma característica. O ZOOP, ele sobe e já reserva essa memória. Oi? Então, ele não está usando, mas a memória está reservada. Essa reserva de memória é antroposital e só o ZOOP que vai usar grande parte dessa memória que ele reserva, ele coloca em enquete e não usa suave. É, não usando suave. No case da caixa, a gente tem a flexibilidade pela compra da supermáquina. No case do Sebrae, é a mesma coisa, só que não tem a supermáquina. Então, a gente tem que negociar, a gente tem avisado quando tem experiência, quando tem um evento que vai precisar de uma atenção especial. E a gente trabalha no mesmo sentido, sem a inteligência de nuvem ainda. E aí entram coisas de programação, por exemplo, eu sei que o usuário autenticado vai ser mais dentro do que o usuário anônimo. Fato. Então, eu faço o quê? Tudo que eu não preciso que o ZOOP carregue para ele, eu tiro. Então, por exemplo, o Tini, qual é a inteligência de aquisição de segurança de workflow que existe no Tini, no JavaScript do Tini? Nenhuma. Então, eu arranco o Tini e jogo no Inclinux. Pronto, um a menos. Imagem de layout muda? Imagem de layout para cada usuário? Não muda. Pega imagem de layout e joga no front-end. As páginas que são estáticas, vocês cacheiam e deixam o DNS separado para o cara ficar a atenção? Não, a gente deixa tudo no mesmo domínio. O que acontece é que nesses cases todos a gente tem a inteligência de purge. A gente integrou o clone para quando eu crio um objeto, edito objeto, publico, apago, movo o objeto, duplico o objeto, ele manda uma instrução para o Variety dizendo esse endereço de objeto está antigo. E o Variety está inteligente e diz olha, o Lucas está ficando velho. Mas enquanto ninguém fala Lucas, vem aqui, ele nem olha para o Lucas. A hora que alguém fala, me chama o Lucas por favor, ele fala, bom, o Lucas, então tem que pegar a versão nova dele. Aí vai e pega o Lucas com falta de habilidade. Então o Variety tem essa inteligência. É um arco como antigo, mas ele não vai reconstruir o cache inteiro. Ele vai e pega só o que está no mercado cometido. Essa é uma inteligência que o Variety tem. Essas soluções estão rodando que estão? O Sebrae, a caixa está rodando a 317, a gente está já migrando para 313, a migração mais substancial para 413 vai esperar um novo layout que vem de agência de publicidade até agosto, segundo eles. Até o fim do ano a gente deve estar migrando. Sebrae é 411 e o outro case é 412. E como é que a edição de conteúdo de um banco lá é lento? A gente tem utilizado uma solução de reestória de Comencast para o case do Sebrae. E aí usando um reestória a gente, para quem não conhece a reestória, ele pega os ADB e joga para o banco relacional. Então fica mais nada de ADB, vai tudo para o relacional e com o Postgres a gente consegue horizontalizar. Ou seja, ficou com dois postgres rodando e a gente ainda coloca essas coisas do reestorage em Mancash, que é em memória. Então esses processos de edição de conteúdo ficam bem acelerados. Bem acelerados. A gente chega a ver duas vezes o reestória que é do povo padrão com o reestorage já no Mancash. Eu, a primeira vez que falaram que iam fazer isso eu fiquei curioso para ver quando eu vi o resultado eu falei, nossa, é uns 70% da performance do Anônimo. É muito rápido. É muito rápido. Então é uma das alternativas. A gente dedica o reestorage de gestão e coloca o reestorage com o Mancash. O Mancash, para quem não sabe, é o mecanismo de cache de métodos. O Varnet faz o cache daquele endereço. Mas aquele endereço tem vários métodos que montam o menu, que montam os links do novo. Então o Mancash me permite fazer o cache do método e por argumento. Então se eu passar me ver o CPF e passar o nome é João ele vai gravar o nome João e o CPF João. Se eu passar é Rafael ele vai gravar e com isso a gente consegue também fazer micro-otimizações e em casos de acesso de larga escala essas micro-otimizações vão fazer muita diferença. Você não consegue ah, fiz um teste aqui a B com mil acessos e cem concorrentes e não vi grandes ganhos. Não vai ver você vai ver cem mil com três mil pra cima. Você vai ver na vera na produção mesmo. Então são algumas das coisas que a gente pode fazer pra garantir maior performance pra projetos desse pote. Tranquilo? Obrigada, Castelo. Não, tem mais não. Tem? Tem dez minutos? Pronto? Claro que tem. Tem. Não conseguiu ainda. Espera aqui a sala. Entra na extolerância zero. Saraiva. Eles usam um produto nosso chamado Vindula que é mais ou menos a mesma iniciativa que a SECOM teve de montar a portal de internet e a gente montou um produto pra portal de intranet. Então, com funcionalidade de pesquisar ramal, cadastrar os restaurantes que tem perto de você, mandar recado um pro outro, um curtir a publicação do outro e tal. É uma intranet mais social e colaborativa do que é uma intranet de conteúdo como é o caso da Caixa. São cinco mil usuários, cinco mil colaboradores que trabalham lá na Saraiva. A gente tem conexão com dois ADs. O caso da intranet da Caixa, a gente também tem conexão com... Na verdade, acho que é o ADAP da SAM rodando na Caixa. E aqui a gente faz conexão com dois ADs, dois servidores de usuários. E a gente tem dois milhões de page views no caso da Saraiva. Então, é um case que pouca gente conhece, e é completamente diferente de tudo que a gente faz. A gente faz muito portal de governo, portal de internet, portal de livraria. É uma coisa que a gente não vê todo dia como case. Essa é a carinha do portal da Saraiva. Para quem viu a parte de Vindul do WordPandia do ano passado, viu um pouquinho de como é que faz para mudar essas coisas que a gente está vendo aí. A gente tem aqui uma funcionalidade para mudar o logo, para mudar essas cores, para mudar o fundo de trás, para mudar o fundo do corpo, para controlar quantos conteúdos vão aparecer aqui. Uma série de configurações e a gente faz tudo configurando sem precisar programar. Tem uma funcionalidade bem interessante de aviso nessa intranet. Então, o pessoal toda vez que entra vai ficar vendo aquele aviso, não tem como cancelar, fechar o aviso, não tem nada. Então, tem um cara como se fosse um... Eu demonstrei isso no outro WordPlanet aí. eu estava comigo da roda, tem como se fosse um getalk dentro da própria intranet. Então, não é uma ferramenta de comunicação muito poderosa, mas ninguém tem um getalk liberado no TSE, por exemplo, né? Tem. Tem? É um milagre, né? Mas nos TREs não tem, em alguns TREs. Pois é, entendeu? Então, fácil de comunicar não é tão fácil. O TSE, fora o TSEs, que aqui dentro não precisou mais ninguém, que tem o getalk configurado como liberado por padrão. Pode ter uma equipe ou outra, né? A liberação, mas como regra padrão da casa, essas coisas são bloqueadas. A gente tem ele ali dentro sem precisar furar nenhum desses bloqueios. É interessante também. É o usuário clone, falando com o usuário clone, é isso? É, pode ser, não necessariamente usuário clone, né? Pode vir do AD, pode vir do SQL, pode vir do Gmail, pode vir do... Sim, nós dizemos o usuário do portal. Isso, o usuário do portal, conversando com o usuário do portal. É dentro do Vindula. É dentro do próprio Vindula, que tem esse... Então, não está separado. E tem... Deve estar separado, só no setor do pacote. Tem o conceito de conexão de usuários, de rede social? Tem. O conceito de que? Conexão de usuários. Tem a possibilidade de curtir, de compartilhar também, de comentar. Tem mural, cada um tem um mural para colocar suas publicações. Tem a parte do que eu estou fazendo agora, as pessoas ficam comentando também, ah, estou fazendo a migração aqui, alguém lança um comentário ou curte, isso fica abençoado também. Então, a gente pegou o plano e escreveu, já tinha muita coisa escrita que a gente juntou e escreveu mais algumas coisas, fazendo um benchmark de algumas soluções de mercado. A gente descobriu uma gama de funcionalidades que são interessantes para todas as soluções de intranet. Então, a gente juntou tudo que a gente já tinha de bagagem com isso daí e montou um produto já pronto. Então, vindo lá, é como, é um primo do portal da Secom. Você também tem a máquina virtual que você baixa, ele já instala banco, já instala tudo para você. Quando você sobe a máquina virtual, ele sobe todos os serviços, já sobe o browser, já manda mensagem dizendo que está subindo, já abre o browser, dentro do Vindula. Provavelmente dá para usar fora, se eles querem colocado no projeto de vocês, provavelmente dá para usar fora. Baixem lá a máquina virtual do Vindula, dá uma olhadinha e se vocês tiverem alguma dificuldade de fazer essa dissociação, a gente dá uma força para vocês. Fala, Machado. Eu precisei sair, o Thiago, agora talvez tenha perdido e eu não vou perguntar nem assim. O que tem por trás, é o XMPT mesmo? É. XMPT. O que? O protocolo de comunicação não tem por trás dele. XMPT mesmo. E, é uma, só do, quer dizer, o Vindula, então, é uma, o Plone é meiozinho escrito, né? É uma suite de funcionalidades de intranet escritos em cima do Plone. tentar definir dessa forma. Um upgrade disso, como é, em relação ao Plone, como é que funciona? É, a gente desenvolve, no caso, a gente tem essa funcionalidade que o Plone já traz e a gente, como, como toda, toda boa estratégia de desenvolvimento, aproveita isso ao máximo sem precisar escrever código no Plone que já existe para ser adaptada. É, só que fora essas adaptações do código Core do Plone, a gente procura implementar as coisas o mais solto possível do Plone porque é muita funcionalidade. Tem toda a documentação do Vindula, tem vídeo no YouTube, tem um monte de coisa. Então, toda vez que o Plone subir de versão e tiver que mudar a funcionalidade do Vindula por causa do Plone, eu tenho um esforço muito grande para manter a solução. A gente fez o mais desplugado possível qualquer das implementações aí. Por exemplo, as partes que tem maior escrita, que são de interação, elas rodam com um serviço à parte plugado dentro do Plone. Então, rodam um serviço para uma parte plugada dentro do Plone. A gente usa Django para fazer uma parte disso. Então, a gente procura plugar as coisas sem que elas signifiquem esforço maior de migração. Então, para o migrar, para o migrar, Vindula e migrar Plone, Plone é mais tranquilo de migrar do que o Vindula porque o Plone tem funcionalidades que são mais estáveis nesse sentido. A gente tem dessas pequenas funcionalidades, a gente tem por volta de 200 funcionalidades dessas pequenas. E mudar, mudar a cor do menu é uma, mudar se tem submenu é outra, mudar dessas pequenas funcionalidades somam mais de 200. Então, é muita coisa para ficar dependendo sempre do Plone o tempo inteiro. Então, a gente procura deixar o mais solto desprendido de versão possível. Porque a troca de cores é um produto do Plone? Não, é nosso. Essa troca de skin é um produto nosso. Então, tem um painel, a gente colocou bonitinho, paleta de cores, quando você clica, abre uma paleta de cores, você é esse como é. Você quer que sua disquinha? Só aquele CSM Manager. CSM. Tem alguns. Eu lembro de dois produtos de skin. Um a gente está com uma lista tipo a Lineage que é de troca de skin. Alguém comentou na lista? É um termo que é de troca, tem esse Lineage que o pessoal comentou. Tem um subsite. A gente fez uma implementação parecida com o conceito de subsite. Ou seja, se eu chegar aqui e vier aqui em editora, eu consigo ter um tema completamente distinto do tema principal. obedecendo a mesma terceira, mas distinto com outras cores. Outro logo, inclusive, no rodapé e em cima. Mas a gente não usou, como é uma funcionalidade mais central da solução, mais perto do core business, a gente não usou produtos de terceiro. É aquela estratégia. tendo que terá implementado na Saraiva. Ah, tem uns dois anos. A Saraiva foi o primeiro case de ganho lá. Não, em relação a um portal de internet social, eles fizeram alguma avaliação de resultados em relação a isso? Não sei dizer, A gente está implementando agora a da Fiocruz. A Fiocruz está com um processo bem maduro em relação a isso. de colaboração, de troca, de coisa. Porque eu venho acompanhando algumas empresas que fizeram não em plônima de tecnologia que os resultados aumentaram muito a produtividade em... Ah, entendi. a minha frontilha. Justamente, você quebrar um pouco que a pessoa... Bom, aqui o cara... Leu barco para eles, né? É, mas como é que... A grande dificuldade disso aqui é... Isso aí é o quê? É obrigatório, o cara ainda se quer... Se eu não fizer, meu chefe vai promover outra pessoa no meu lugar. É, é que é isso. É uma cara de paradigmas mesmo. É o que a gente chama de questão fototecnológica, né? Entendi. Tem... Eu não... De Vindula, a gente tem uns 30 projetos mais ou menos e tem projetos onde a atualização de página e interação entre os usuários é até engraçada. Tão rápida que é. A gente tem acesso aos ambientes de produção para fazer suporte e a gente consegue acompanhar um pouquinho como é que isso funciona. E é bem interessante esse processo de fomentar isso. As pessoas vão se envolvendo gradativamente em esse tipo de interação. e essa é uma página interna, né? O recadinho continua acompanhando. O recadinho continua acompanhando. A gente vê coisas parecidas com o Plone, né? E o layout também procura ser elegante, mas ainda assim minimalista, né? Não tem muitas coisas. Tem um pouco de decoração com alguns fundos e tudo mais, mas não tem muito detalhe para tirar o foco da informação porque o foco é realmente a informação. Quem contrata o Vindula? Contrato com o produto instalado? Como tem isso? Não, o Vindula parece... Cara, você pode até... É, GPL, né? Feito em cima de Plone, não tem opção de licenciar de outra forma. Então, a gente segue a mesma licença do Plone. Tem muita gente usando em grandes empresas sem ter contato de suporte. Essa semana mesmo a gente recebeu uma dúvida e o cara dizia não, que eu estou colocando em produção só falta eu fazer isso aqui para autorizarem virar a chave. E ele não tem suporte. Então, tem já uma comunidade chamada respostas.vindula.com.br onde as pessoas já colocam dúvida e sem a nossa interação. Óbvio que tem pessoas da Iberno que são responsáveis por responder as perguntas lá. Então, acho que uma, duas vezes por dia o pessoal vai lá e responde. Mas antes da gente responder já tem resposta lá. Então, tem muita gente usando. Tem de vários tipos. O implanto e fica sem suporte. O implanto e fica com suporte. Aí tem de vários sabores. O tipo de contratação é bem variado. Mas, confesso que para a nossa surpresa até uma maneira de satisfação com o projeto ele está sendo bastante utilizado sem a nossa participação. O Hospital da Mulher do Rio está fazendo isso. Ah, sim. Não, mas acho que já está... O que é isso? comentou que vocês estão utilizando dois seus dados. Tem algum requisito específico que vocês fizeram para alguma utilização? Porque os que a gente tem no lugar eles não gerenciam muito bem você tratar com vários dados. se você tem dois João ele vai procurar nos dois. Ele vai te responder por algum critério mais inteligente que você tenha definido. Essa é uma falha que o AD tem. No meu caso foi uma necessidade específica porque tinha uma parte dos usuários em um lugar e outra parte em outro. Na caixa às vezes a gente usa a replicação. Então, tem um servidor central e tem um replicado. Às vezes a gente configura só para ir no replicado e às vezes vai no central. A recomendação que eu te faço é baixar o plugin do AD que usa main cache. Porque realmente a inteligência para a quantidade de vezes que você vai até o AD e a inteligência para buscar os usuários na base ela degrada a performance. Isso aí a gente tem quando a gente usa mais de um else app é exatamente isso. A gente usava uns 8 ou 9. E tinha usuário duplicado. Era a morte. Quando a gente dizia era a segunda unha que é a morte. ele vai varrer todo. É um calcanhar de aquilo. O plugin ele é realmente fraquinho ainda. Eu não sei se tem coisa já nova mas pelo menos até o último que a gente está mudando. Eu vou dar um pouco para dar aproveitar o texto para o texto é que está a gente Obrigado.